Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais um vídeo de Construct pra vocês. Vou mostrar como fazer os personagens, os inimigos na verdade, seguirem o personagem, tá? Eu fiz aqui um exemplo, tipo, eu coloquei uns zumbis ali. Então, ó, eu tenho aqui o meu jogador e você vê que os zumbizinhos, ó, eu não botei ele pra morrer, né? Mas enfim, só os zumbis pra morrer. É, os zumbis, eles seguem ele, tá vendo? Pra onde eu vou, ó. Ai, peraí, eu sou péssima pra controlar esse tipo de jogo, tá? Mas... Aí, pronto. Então, o zumbi, ele segue, meio que segue o personagem, tá? É isso que eu vou mostrar a vocês a fazerem, tá? Então, eu vou fechar aqui. Salvar não. Vou abrir um novo projeto. Vou colocar aqui um background, um Tiled Background. Esses, esses, os sprites que eu vou usar aqui, eu vou deixar pra vocês baixarem, tá? Esse Tiled Background, ele tá no meu aqui, tá aparecendo essa parte branca aqui, eu não sei nem porquê. Mas quando você dá o player ali, ele tá certinho, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, ele tá certinho, tá? Então, os sprites eu coloquei aqui no meu blog, tá? É aqui, ó. Você clica aqui e baixa. Esse blog aqui não é um blog de Construct, mas eu coloquei uma partezinha aqui. Que aí, quando eu for fazendo os tutoriais, eu vou colocar os sprites aqui pra vocês baixarem, tá? Então, eu vou deixar o link lá. Aí, é só você clicar aqui, ó. Zumbi, player e background. É aquele... é o que a gente vai usar aqui. Aí, conforme eu for fazendo os vídeos, eu boto lá, tá? Como eu falei, não é um blog de games, mas pra mim não tem que criar outro blog. Eu criei só uma página separada lá e... É isso. Então, aqui é o Tiled Background. E agora, a gente vai criar o nosso player, tá? Esse daqui. Eu peguei da internet esses carinhas, tá? Eu não fiz os sprites nem nada. Esse daqui, então, vai ser o player. Ele vai ter o behavior. O behavior de 8 direções e o behavior de scroll to. Cadê o scroll to aqui, gente? Scroll to. Aí, aqui no 8 direções, eu vou colocar a velocidade dele de 300, tá? Aí, aqui, assim, sobre esse ângulo aqui dele virar, eu não gosto. Só se eu deixar assim, tá vendo? Ele vira assim, né? Com as setinhas do teclado. Eu tô movendo ele com o teclado, tá? Se eu desabilitar isso daqui, botar o No, ele não vai girar. Quer dizer, ó, tá vendo? Ele não roda, né? Eu vou pra frente, pra trás, mas ele é assim. Eu vou deixar assim, porque depois eu vou colocar ele pra girar com o mouse, que vai ser a minha mira, tá? Então, eu vou deixar ele assim, desabilitado, aquele negocinho de ficar rodando ali. Então, tá. Vamos colocar aqui o nosso zumbi. Tem vários frames aqui, eu vou colocar só alguns aqui, tá? Pra fazer ele, pra simular ele... Que tá se movendo, né? Eu vou colocar só dois, né? Naquele, no exemplo lá, eu coloquei, acho que, quatro. Toda essa fileira de cima aqui, tá? Mais, deixa eu ver aqui. Vou colocar mais um, tá? Eu coloquei a fileirinha de cima toda, pra dar o efeito dele andando e tal. Deixa eu ver se só com três já tá legal. Vou ajeitar aqui os pontinhos, pra não ficar um vídeo longo, né? Aí, aqui, a animação, eu vou dar o nome dele de andando. Ah, vou colocar o loopiez aqui, só pra eu ver aqui, tá? Ah, não tá os pontos todos certinhos. Zero, zero, ah, tá. Aplicar pra toda a animação, agora sim. É, tá, tá bom. Vou deixar o looping como não, e vou botar o speed3 aqui, porque o zumbi anda meio devagar, né? É, então, ele tá aqui, ó. Tá? Deixa eu girar ele pra cá, pra ele ficar na direção do player. Aí, o nosso zumbi vai ter um behavior de, cadê? Pet find, tá? Que é o que vai fazer ele correr atrás do player aqui. Deixa eu dar o nome pra ele aqui, zumbi. Aqui no zumbi, aqui esse cell size, eu vou deixar isso mesmo. Aqui a bordinha, eu vou botar 5, sólido mesmo. É, o speed eu vou colocar 100, porque o zumbi é meio lento, né? Aqui, 100 também, não vou mexer. É, aqui no rotate, aqui é a velocidade com que ele gira, tá? Eu vou colocar uma velocidade baixa, 40, tá? É, e aqui tá isso mesmo. É, vou adicionar também um mouse. Então, vamos pra folha de evento. Aqui, eu vou deixar o player com as teclinhas do teclado mesmo, as setinhas, tá? Mas se você quiser botar outras teclas, é só colocar o teclado aqui e desabilitar aqui os controles e colocar lá, tipo, W, A, a gente gosta, né, de controlar com umas letrinhas ali. É, vou deixar as teclinhas do, o, as setinhas mesmo. Então, vamos lá. System, Avertique. Player. Set Angle Third Position. Vai ter a posição do mouse.x. Mouse.y. Aí, aqui, ó, que eu falei, tá vendo? Com o mouse, eu já rodo, tá? Então, ó, com as setinhas aqui, eu ando, tá? Basicamente, assim, ó, né? E com o mouse, eu rodo, ó, tá? Porque aí, eu vou mirar aqui. Por isso que eu desabilitei lá a rotação dele, tá? Deixa eu aqui. Então, eu vou colocar aqui System, Avertique Second. Eu vou deixar um segundo mesmo, tá? Então, a cada segundo, o zumbi find path, né? Ele vai encontrar um caminho. É pra onde? Pro player.x, pro player.y, tá? Então, a todo momento, a cada um segundo, na verdade, ele vai encontrar o caminho até o nosso jogador lá. Aí, outro evento. Quando o zumbi... On path found. Quer dizer, quando ele encontrar o caminho, é que ele procurou. Aí, aqui, ele encontrou. Então, o zumbi... Move along path. Então, quando ele encontrar, ele vai, né? Ir até o player. E, outro evento. Zumbi... On path to find path. Quer dizer, quando ele falhar. Quando ele não encontrar, então, ele vai procurar de novo. Então, eu vou dar só um Ctrl-C, Ctrl-V aqui. E vou puxar pra cá. Então, a cada um segundo, ele vai procurar o player. Quando ele encontrar, ele vai ir até o player. Quando ele não encontrar, ele vai procurar de novo, né? Aí, aqui. Zumbi, outro evento. Is moving along path. Quer dizer, quando ele estiver indo. É nesse caso aqui. Ele encontrou o player, e agora ele está indo atrás do player. Então, quando ele estiver indo atrás do player, o zumbi sete a animação andando, né? Vai aparecer ele lá andando. Tá? Vamos ver se está funcionando. Ah, está aqui. Ah, eu só botei um zumbi, né? Espera aí. Aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Eu vou aumentar aqui esse, o meu layout size aqui. Vou botar aqui. Não, layout size não. Espera aí. Windows size. Vou botar, sei lá. Aqui você pega e bota quantos zumbis você quiser, tá? Aí você vai botando, virando assim, para ele ficar mais para cá. Colocando assim. Enfim, vamos ver aqui. Ó, você vê que eles estão vindo, então, atrás do player. Ó, onde o player vai. Tá? Não está colidindo nem nada. Mas, ó, eles estão vindo. Eles vêm. Estão tudo embolados lá, né? Mas, eles estão vindo. Onde eu vou, eles vêm atrás, ó. Tá? Enfim. Então, está funcionando. Agora, só para ele atirar, né? Eu vou criar aqui uma bala, tá? Eu nem peguei. Eu até esqueci de colocar lá o sprite da bala. Mas, enfim. Eu vou fazer aqui, então, uma bala básica mesmo. Ai, meu Deus do céu. Eu ia deixar uma bala lá também, para vocês baixarem, mas, tá bom. Então, aqui é a minha bala, tá? Ela vai ser aqui. Bota ela pequenininha, né? E coloca ela fora do layout, tá? Ela vai ter o behavior de bullet. Velocidade, eu vou colocar mil. Tá? Que eu quero ela bem rápida. Aqui, zero, zero mesmo. Não, yes. Pega a sua bala. O ponto de origem dela bota aqui. Na frente, assim, que é onde, né? Vai sair. E clica nele também. E coloca aqui. Aí, aqui, você vai ter que adicionar um image point, tá? E o image point aqui, ó. No topinho da arma dele. Aí, pronto. Aí, lá na folhinha de evento. Quando o mouse onclick, né? Quer dizer, toda vez que o mouse for clicado, o player spall another object, que é o objeto bala. Na layer zero, porque só tem uma layer mesmo. E no image point 1. E, pra finalizar, quando a bala colidir com o zumbi, o zumbi é destruído. Então, ó, quando eu atiro, ó, tá? Os zumbizinhos, eles vêm atrás de mim. E, quando eu atiro, ó, eles morrem. Bom, então era isso que eu ia mostrar hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima. Beijos, até a próxima.